Fala rapaziada Gravando aqui um Vou ver se eu sei ainda Estou com um pouco de lag Correu Caraca, o novo me pegou ali Eu ia matar esse cara Caraca, o novo me pegou ali Caraca, o novo me pegou ali Caraca, o novo me pegou ali Ah, correu mesmo! Vai, reporre O meu recono ativo, não passou já ele, agora ativou Vai entrar e vai aparecer ali Apareceu lá Caralho, morreu já, sumiu Ah não, meu deus, esses cara é muito lixo Pronto, eu faço essa jogada, mas sempre tem um lixo Acosta, mano É uma cabeça ai caramba, bora, 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 recone, recone, isso 19 20 ai caramba ah, ta empatadão 21 um strike ah, tem Venom caramba nem vi ele ganhei caraca ficou disputadão eu e o carinha ai, 5 tiros na cabeça ah, bom mostrar lá pro parceiro ali então galera esse foi o vídeo voltando a ele é relembrar o o toque né que eu já fui muito mito aqui também é isso ai valeu fui e até o próximo vídeo valeu